Você já ficou esperando pelo retorno de uma consulta? Pois é, nas unidades que são gerenciadas pelo Estado de Santa Catarina, a Assembleia quer que esse prazo de retorno não ultrapasse 60 dias. Mas o processo que ainda está só na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e já foi aprovado, deve evoluir para melhorar a sua vida. Também, saiba por que que a Assembleia aprovou que o governo do Estado dê contrapartida, contrar garantia a investimentos de bancos como o BRDE e o BIRD, que é o Banco Mundial, para a mitigação de desastres naturais. Aquele dinheiro que chega na hora certa para o município que foi atingido por um temporal, por um ciclone e por aí vai. E também vamos discutir a importância da extensão, prorrogação daquela gratificação para os servidores da saúde que tanto fizeram um trabalho importante e ainda fazem no combate da pandemia. Comigo hoje estão os colegas João Paulo Messer, da NDTV de Criciúma e o colega Fábio Gadotti, também colunista da ND, só que na parte de internet e jornal. Já que eu estou perdendo hoje, são dois contra um, eu começo perguntando para vocês deste assunto aqui da questão da MP que prorroga a gratificação dos servidores da saúde. A gente tem que entender que foi feito todo um trabalho de proteção a esse profissional, porque ele enfrentou talvez um dos piores momentos recentes da humanidade. É aquela coisa que eu sempre digo, no quesito pandemia, nós aprendemos fazendo e também trocando a roda com o carro em movimento. João Paulo Messer, é mais do que justa essa gratificação para os servidores da saúde? Olha, é um prazer muito grande mais uma vez estar com você, Roberto Gadotti, aqui para tratar desses assuntos que estão, que movimentam o nosso parlamento aqui, em especial aqui na TV Alesk, olha, na TVA. Eu não sei se eu classifico isso como um prêmio ou sendo feito justiça nesse momento a esses profissionais que trabalharam todo esse período. Nós sabemos que a questão salarial em todas as categorias sempre há uma reclamação muito grande, mas creio que esta medida, essa medida provisória, ela vem mais ou menos subscrita por todo cidadão catarinense depois do período que nós passamos, não apenas aqui em Santa Catarina, mas nós aprendemos inclusive a olhar de uma maneira diferente para essa área de saúde, para os profissionais da área de saúde. Mas claro que só isso, só a pandemia, não é o suficiente. A gente precisa ter uma questão, isso precisa ser, essa correção, ela precisa ser, eu diria assim, mais justa também em outros setores, em outras categorias. Mas é sim por essa toalhinha aí que você apresenta, é uma questão extremamente justa, é uma questão de ajuste e de recompensa, Roberto. Fábio Gadotti, a gente sabe do trabalho que o pessoal da saúde fez e continua fazendo, né? E essa prorrogação vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Essa é a típica pauta que me parece de consenso, né? Não acredito que alguém vá fazer alguma ressalva, algum reparo em relação a isso. A gente tem que pensar, por exemplo, que há dois anos, todos nós, especialmente os profissionais de saúde, eles foram pegos de surpresa, né? Por uma pandemia mundial, uma crise sanitária mundial, com um vírus desconhecido, a gente não sabia qual era o alcance, como a doença se manifestava e como não se sabia quais seriam os tratamentos mais eficazes, enfim, né? Era um desafio maior. Então, o que a gente viu desde então? Profissionais abnegados, né? Que trabalharam dia e noite, especialmente naquele período de pico em que as emergências, os hospitais estavam lotados. Agora, eu acho que é absolutamente justo, justa essa valorização, essa prorrogação. Agora, eu imagino que a gente precisa entrar numa discussão que é uma valorização permanente, né? Que isso entre como uma política de Estado, né? Óbvio, a gente tem a Constituição que prevê aí um percentual mínimo para as áreas como saúde, educação, por exemplo, só que não é o suficiente, né? Eu acho que tem que ter uma discussão aí aprofundada sobre o que a gente quer do futuro da saúde pública do país. A gente viu agora, na prática aí, o quão importante a gente ter uma saúde, uma estrutura de saúde pública eficiente, pronta para atender numa emergência e profissionais competentes e prontos aí, né? Para atender a população da melhor forma possível, como a gente viu. É, e eu penso também que neste processo de valorização, não só ao profissional, tanto ao atendente, ao enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ao médico, mas principalmente também para o sistema como um todo, né? O que o Brasil descobriu na pandemia é a relevância e a importância do sistema único de saúde. Algo que eu já tinha em mente, até porque fui usuário em momentos difíceis e fui muito bem atendido, quer dizer, toda aquela imagem que a gente tem de mau atendimento, às vezes a gente está diante de uma outra situação, um outro contexto, mas a gente percebeu o quanto tem que se valorizar o sistema único de saúde. E aqui eu estou falando não só do atendimento ambulatorial, hospitalar, também estou falando do sistema, do SAMU, por exemplo, que é, faz parte do sistema único de saúde, que mostrou uma relevância total. Sem o sistema único de saúde, o Brasil teria mais do que perdas de vidas humanas, né? Teria um problema conjuntural para administrar. E outra coisa, Roberto, me permite acrescentar a importância de uma atuação integrada entre os diversos entes da federação, municípios, estados e governo federal. A gente percebeu que toda vez que eles conversaram de maneira mais próxima, mais efetiva, a coisa andou com mais rapidez e com mais eficiência, né? É fato, é aquela coisa de exercício da política de Estado e não de governo, muito menos fora, tampouco se fala aqui em partidarização, se fala em governo, política de Estado. Não é de hoje que a gente fala do sistema de saúde no país. O sistema único de saúde no país, na tese, na teoria, ele é um sistema extremamente elogiado. Portanto, a questão é a sua prática e nós temos, na nossa história, não é apenas Santa Catarina, a gente costuma dizer que isso é coisa de brasileiro, tem determinados povos que mais, outros menos, mas a gente acaba aprendendo, lembrando agora essa questão da pandemia, se a gente recordar alguns episódios na área de segurança pública também, ou seja, até mesmo na questão dos desastres naturais aí, a gente costuma ver medidas adotadas apenas em períodos pós-exceção. E esse período da pandemia, é isso que aconteceu, acendeu, chamou a atenção para a necessidade de uma melhoria na questão salarial dos servidores, mas também ela provocou, muito bem lembrou aí o Gadot, ela fez alguns ajustes também no sistema, no funcionamento em si, porque se o sistema é verticalizado, federal, estadual e municipal, ele precisa ter uma, do início ao fim, ele precisa ter dessa verticalização uma questão justa, uma sintonia fina no tratamento. E isso afinou um pouco, mas diante de uma necessidade. Eu quero e esperar que a gente não tenha vivido a pandemia como um período de exceção. É a questão dos legados da pandemia, esperamos que esse seja um legado positivo, porque se a gente já tinha, a gente, quando eu falo as autoridades, especialistas, enfim, se a gente já tinha um diagnóstico bom e preciso sobre as demandas, as falhas e os pontos positivos da área da saúde pública, agora, durante a pandemia, certamente esse diagnóstico ficou melhor, mais apurado, mais preciso. Eu acho que essas informações devem ser levadas em conta no futuro, no futuro próximo, para melhorar ainda mais o sistema. Em conversa recente com o secretário André Mota Ribeiro, ele me disse que o governo pretende manter, por exemplo, 500 leitos de UTI ativados, independentemente para a necessidade de uma situação extremamente excepcional, como foi o combate à Covid-19, manter esses leitos. E de uma regra geral, quer dizer, não vai se separar o hospital filantrópico, o hospital municipal do hospital estadual. sendo público ou privado, este hospital vai continuar tendo esses leitos a mais para atender a demanda. E mais na frente, o objetivo é tentar zerar essa questão das cirurgias eletivas. Mas o nosso ponto é exato... Pois não? Agora, uma coisa que tem intrigado, não sei se vocês têm informações sobre isso, mesmo no momento atual, com indicadores melhores em relação à pandemia, a ocupação hospitalar continua alta, né? É, ela continua alta. O que nós temos agora é um excedente, quer dizer, nós temos leitos desocupados. Mas ainda assim a gente tem uma procura grande, né? O que a gente tem que admitir para nós é que a pandemia, por mais que sejam feitos todos os esforços para a gente tentar voltar ao tal do novo normal, né, seu JP? A questão não é essa. A questão é que nós não podemos perder todo este, vamos chamar de capital social, que nós ganhamos no combate à pandemia, com distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel. É dizer, o distanciamento ainda tem que existir, embora exista a flexibilização, começar a não usar máscaras em ambientes abertos e tal. Porque eu imagino hoje um indivíduo na rua. Ele está na rua, ambiente aberto, não tem aglomeração, ele está sem máscara. Ele vai tomar um cafezinho na padaria, ele vai ter que pôr a máscara. Ele vai ter que usar o transporte coletivo, vai ter que pôr a máscara. Ele vai entrar no táxi, vai ter que pôr a máscara. Vai entrar no Uber, vai ter que entrar. Vai entrar no 99, para não fazer propaganda de nenhum aplicativo aqui. Ele vai ter... Então vai ser um tira e põe uma grandeza enorme, né? Eu conversei sobre... Para pegar esse gancho aí sobre as máscaras, eu conversei hoje com o secretário de Saúde aqui de Florianópolis, o professor Paraná, Carlos Alberto Justo da Silva, e ele me falou o seguinte, ele recomendou o seguinte, que as pessoas que, especialmente de uma idade mais avançada, que não tiveram o reforço ainda, que não receberam o reforço, pessoas que não receberam a segunda dose, ou seja, que não tenham o ciclo vacinal completo ainda, ele sugeriu, recomendou, que continuem usando a máscara, que continuem privilegiando a máscara, mesmo em lugares abertos, como uma forma aí de prevenção de um cuidado adicional. Eu acho que depende muito também da situação de cada pessoa e do bom senso, né? Só essa questão ainda com relação à MP e essa questão de recomposição, ou melhor, de salarial aí dos servidores, né? Esse reconhecimento aos servidores. Uma coisa me inquieta. Como nós nos surpreendemos, às vezes, com a nossa capacidade de fazer gerenciamento de crise e nós não temos a condição de fazer um gerenciamento em tempos normais. Então, a gente vê os gestores reagindo e reagindo bem, na maioria das vezes, diante de cenários absolutamente inesperados, mas não tem o mesmo comportamento de um cenário repetido. Os problemas vão acumulando. Então, isso é uma coisa que me inquieta muito e, especificamente nesse assunto, eu creio que a gente pode tomar, por exemplo, aí é um exemplo de como uma medida provisória para essa gratificação dos profissionais tem que ser mantida. Mas, espera aí, essa não seria a regra? Nós estamos e vamos ficar apenas na exceção? É verdade. Tem outro ponto que eu acho que dá para a gente abordar também, que é justamente nessa questão que você coloca. Usaríamos, como diz o poeta, o cerne da questão, que é justamente a chaga do Brasil como Estado. Quando eu falo Estado, eu falo Estado brasileiro, eu falo a União, os Estados, os municípios, que é a nossa grande perda na hora de fazer o tal do planejamento. A gente não planeja. Os nossos orçamentos de governos municipais, estaduais e federal são peças de ficção. São ficções geopolíticas, geopolíticas financeiras. A gente sabe que aquilo é inexequível porque você está projetando alguma coisa em cima de bases. Eu fico imaginando como é que ficou o orçamento feito em 2019 para 2020. Ele foi para o espaço, porque veio a pandemia. E o de 2020 para 2021 também teve essa perda, esse gap. Agora, eu imagino, investir em planejamento, independentemente da área, mas a área da saúde sempre é uma área nevrálgica, assim como a da educação, da segurança pública, não é um caminho melhor do que ter que atacar o problema só quando ele existe? Quando planeja, não executa, mas quando provocado na reação, acaba executando aquilo que você quer, você parou para planejar. É um negócio inquietante. É a questão da prioridade. O planejamento passa por isso, definir as prioridades. E eu acho que esse vai ser, espero pelo menos, que vai ser, repetindo o que eu já falei antes, um legado positivo da pandemia. Eu acho que a sociedade, e boa parte da classe política, eu acho que percebe hoje que realmente esse é um investimento necessário, no caso da saúde pública. E talvez isso explique, por exemplo, no caso não só do Brasil, mas especificamente de Santa Catarina, os nossos números hoje de imunização, cobertura vacinal, são maiores do que a maioria dos países da Europa. São maiores que dos Estados Unidos, gente. Que lá o problema não é a falta de vacina, mas o problema da cultura de que não querer se vacinar. Na área da saúde, um outro exemplo que a gente vive com alguma frequência são as tais medidas que atuam em determinados focos. Por exemplo, os famosos mutirões. Aí, de repente, se resolve um problema. Agora, os mutirões são realizados em cima de problemas que são permanentes. Eles não são ocasionais. Eles acabam acumulando uma fila enorme e aí chega, acende uma luz amarela, se não uma luz vermelha, em determinada área, e aí se dedica a fazer uma... uma se resolve fazer um tipo de mutirão. Então, isso mostra que a gente está preparado, sim, para fazer a gestão, muito mais do que se imagina. Não precisamos ter essa mentalidade vira-lata de que nós somos um país, que não temos... que nós somos um país suscetível a muita corrupção e nós olhamos apenas para essa minoria de episódios e não olhamos para os grandes resultados que a gente tem se comparados com outros países. E aí a gente acaba tendo, no momento de gestão de crise, como eu disse, dando exemplos que, bom, se fossem aplicados como via de regra. É, concordo, João Paulo. E surpreendentemente, nesse momento, a gente acabou virando um bom exemplo, falando da vacinação, que há um ano seria falar isso... Inimaginável, né? Inimaginável. Inimaginável. Mas por quê? Porque a população comprou, aderiu à vacinação, realmente percebeu a importância de se imunizar para conseguir superar a pandemia. O Roberto Gadotti, aproveitando esse gancho, a questão... Eu acho que o governador agiu no limite do tempo em relação à questão máscara. Eu vou nessa linha de raciocínio do Gadotti. A população comprou essa ideia. O consciente coletivo, ele foi trabalhado. E se o governador demorasse um pouco mais para flexibilizar a utilização das máscaras, o governador é que, a autoridade, é que cairia no descrédito por não seguir aquilo que vinha das ruas. O que a gente já vinha percebendo, eu ouvi aqui em Criciúma, a seguinte manifestação. O prefeito de Criciúma decidiu, em determinado momento, baixou um decreto. Estou flexibilizando a utilização das máscaras. A primeira resposta dele foi eu sei que essa medida provisória aqui do município, ela vai cair. Mas eu estou fazendo aqui uma provocação. Não teve dúvida, o Ministério Público entrou e caiu de imediato. Mas já era uma sinalização, assim como aqui em Criciúma e outros municípios, que as pessoas estavam dizendo, não, espera aí, já deu a utilização da máscara. E o governador, acho que veio no tempo certo, mas no limite do tempo, ele adota essa medida. Até em relação a esse assunto, no dia 9 de novembro, o secretário da Saúde disse para mim, quando atingirmos 65% da cobertura da vacinação completa ou mais, estaremos aptos, e que se diminuir também a questão da proliferação da doença, quer dizer, os tais dos índices sanitários de contaminação, nós teremos a possibilidade de flexibilizar o uso da máscara em ambiente público. Isso é uma coisa facultativa, não é obrigatório. Mas, já havia o planejamento lá no início desse mês, e ele falava, final de novembro, chegamos ao final de novembro. Então, é uma questão que já estava dentro do planejamento. Só para encerrar esse bloco, talvez não, Gatote? Lembrando que em lugares fechados, continua obrigatório, né? Exatamente, e mesmo no grande evento, vamos falar dos estádios que estão liberados, as pessoas, inclusive, vão ter que manter certo distanciamento, vão poder ficar agrupadas, as pessoas que moram no mesmo ambiente familiar. mas, eu volto a dizer, é muito da conscientização do indivíduo, porque não há capacidade, nenhum órgão, de fiscalizar isso. Não tem como. Não tem como. Vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. E, Roberto, eu vou te dizer, a pior lei é aquela lei que a autoridade não consegue fazer cumprir. Essa é a pior das leis. Quando não... E nós estamos falando de decretos, né? Não estamos falando nem de lei, né? Quer dizer, estamos falando de decretos. De decretos, exatamente. Então, chega um momento em que há necessidade de fazer esse ajuste, porque perde... Os municípios já não estavam mais fiscalizando, a própria Polícia Militar já não estavam mais autorizando. Então, acho que foi no limite do tempo essa medida. Só para fazer um parêntese sobre o assunto imunização. O Plano Nacional de Imunização no Brasil é meritório. Ele é reconhecido internacionalmente como um dos melhores do planeta. Nós conseguimos erradicar doenças que países desenvolvidos não conseguiram no tempo que nós habilitamos o nosso sistema de saúde. Então, aplausos para o PNI. O Plano Nacional de Imunização, independentemente do que nós vivemos hoje, é um plano exitoso. Mas a gente tem que se vacinar, né? Nós temos várias outras doenças que não acabaram só por causa da pandemia. Aí eu entro naquela do Gadot. Hoje a questão de prioridade é o combate à pandemia, mas tem outras batendo na porta. Até o próprio H1N1 da gripe, né? Eu tenho um amigo meu que chama muito a atenção. Ele é da área médica, mas ele chama muito a atenção para a questão sanitária e animal que nós temos. Santa Catarina também é referência para isso, ou seja, se nós tivéssemos todos os seres humanos controlados, como nós temos hoje, o controle nessa área, óbvio que, mal comparando aqui, mas é uma marca de Santa Catarina muito forte nessa questão do agronegócio. que nós temos também na saúde, na saúde humana, excelentes resultados. Então, não dá só para ficar com essa mentalidade aí pequena, de enxergar apenas os problemas que nós temos. Nós temos dados positivos para olhar, sim. Bom, nós continuamos na área da saúde e agora, no próximo segmento aqui do Edição Extra, nós vamos falar de um assunto que atinge diretamente a população. Por enquanto, a proposta está discutindo a questão nas unidades gerenciadas pelo Estado, mas você já passou por isso, fez uma consulta médica num setor público e o retorno não vinha. Agora, a Assembleia quer estabelecer num limite para que a pessoa faça o retorno no sistema gerenciado pelo Estado. É sobre esse assunto que a gente prossegue no próximo bloco. Até já. E nós voltamos com a Edição Extra aqui na TVA, ou a TV Pública que debate os assuntos que estão sendo matérias no Parlamento catarinense e que interessam diretamente a você. Esse assunto aqui interessa muita gente. A Comissão de Constituição e Justiça já aprovou a regulamentação de um assunto doloroso para a população, retorno a consultas. Por enquanto, como está no âmbito da Assembleia, é só nas unidades de saúde gerenciadas pelo Estado de Santa Catarina, pelo Governo do Estado. A proposta estabelecia-se um prazo no máximo de 60 dias para que o indivíduo que fez uma consulta tivesse o retorno. Mas já há iniciativas como do deputado Milton Obos, relator do texto do PSD, que quer que esse prazo seja menor. Não falta um histórico. A gente já, como jornalistas, ou já viu uma reportagem ou já foi demandado por uma pauta que é justamente essa. O indivíduo faz uma consulta principalmente em doenças graves, relativa a doenças graves, demora lá um ano para o retorno, seis meses, quando é muito sortudo, volta em seis meses. Realmente é um desrespeito, mas muito em cima da estrutura que o Estado tem para atender. A gente estava elogiando o SUS, mas tem esses ajustes de sintonia fina para serem feitos, não é isso? Essa é uma discussão sempre presente nos gestores públicos do Estado e também nos municípios. Tem essa questão da estrutura, muitas vezes eles não conseguem atender em um tempo considerado ideal. Nesse sentido, a proposta me parece interessante. Como você falou, Roberto, o deputado Milton Robles está fazendo ajustes, se não me engano, prevendo datas prazos diferentes dependendo das especialidades e da demanda nesse sentido, que eu acho interessante também. Eu vejo que os gestores públicos nesse aspecto específico se deparam com dois problemas principais, me parece, em relação ao atendimento, que é, às vezes, não conseguir atender num tempo hábil, fica muito tempo entre a primeira consulta e as demais, e também a população, muitos que faltam, que marcam a consulta e acabam faltando e daí outra pessoa acaba deixando de ter o atendimento. Entendido o retorno como uma via de duas mãos. O profissional de saúde, a estrutura estatal tem que lhe dar o apoio e fazer no menor tempo possível o retorno, mas o indivíduo que tem essa data marcada tem que cumprir o prazo também. Exatamente. E isso aí é aquela coisa, nós estamos falando de SUS, ele não vai, ele tira a vaga de outra pessoa. Exatamente, é uma boa discussão. Nós tivemos aqui em Criciúma uma discussão jurídica, inclusive, nesse campo, em que foi baixado um decreto que as pessoas que não compareciam na data estabelecida iam para o fim da fila, o que, sob o aspecto jurídico, não vingou. não funcionou, mas seria uma das medidas adotadas e o percentual de pessoas que deixa de comparecer para uma segunda consulta é muito alto. Aí a gente aprofundou as razões, elas são as mais diversas, mas chamou atenção e não pode ser desconsiderado o percentual de pessoas que, nesse período, já buscam outro atendimento, buscam um atendimento particular ou, às vezes, até mesmo em outro município da região, justamente por conta dessa demora. Tanto é que a gente tem, imaginem, nós temos pessoas aqui na nossa região que estão há mais de um ano e meio esperando na fila de oftalmologia, há mais de um ano e meio esperando na área de ortopedia, por exemplo, por falta de profissionais. Então, eu quero só entender isso. Estabelece o prazo, a determinação é essa. O que isso vai render na prática? Apenas mecanismo para que o poder, para que o Ministério Público, para que o Judiciário faça cumprir ou nós apenas vamos ter uma lei para não ser cumprida? Eu estou curioso para ver o desdobramento disso. Eu acho que eu penso que o objetivo seja, a partir da vigência, o Estado começar a fazer esse diagnóstico, perceber onde ele vai conseguir cumprir e onde ele não está conseguindo, a partir daí, melhorar. Só assim uma lei nesse sentido faria sentido, teria um efeito prático, relevante. O Fábio Gadotti toca num ponto essencial, quer dizer, muitas vezes a autoridade, o serviço público desconhece onde ele atua, onde ele acerta e onde ele falha, porque não tem esse diagnóstico preciso de por que que está faltando determinado profissional numa área ou outra e você me deixa mais preocupado ainda. Claro, nós estamos falando de estrutura estatal, provavelmente nós estejamos falando de estrutura municipal, regional, mas se uma pessoa tem um problema ortopédico, ela tem que resolver rápido, porque senão ela fica com sequelas. A pessoa que tem problema de visão oftalmológico também pode ficar com sequelas irreversíveis. Imagina o problema cardíaco, né? Ah, sim, esse é. Fora que a gente sabe que a gente enfatizou aqui, o Roberto enfatizou que é uma discussão estadual que valeria para a rede estadual. Mas a gente sabe que uma vez aprovada, é bem provável que isso seja replicado, né? Sim, as câmaras municipais para os municípios, né? Exatamente. Então, é por aí. E olha, a gente tem que entender que na maioria dos municípios de Santa Catarina, assim como no Brasil, é a prefeitura o grande gerenciador do sistema único de saúde, mesmo que ele receba verba federal, mesmo que ele receba apoio da estrutura estadual, ele tem que tomar as decisões no município, e tem que ser decisões rápidas, né? Então, imagine que você tem uma demanda muitas vezes reprimida, você não tem um hospital próximo para fazer uma cirurgia, e aí o médico atende a pessoa e vai dizer assim, vou ter que te mandar para Florianópolis, vou ter que te mandar para Criciúma, para Chapecó, ou para Joinville, para Blumenau, porque aqui na nossa região não tem suficiente. Então, isso acaba gerando um outro problema maior, que é aquela pressão sobre as instituições maiores, né? Discussão que remete para aquela questão da verticalização, porque veja, o cidadão faz um primeiro exame na rede pública municipal, estou trazendo o exemplo de onde é a gestão plena do município, o sistema único de saúde estabelece que o município que tiver gestão plena, ele faz o atendimento inicial, ambulatorial, depois quando ele vai, quando esse médico identifica, por exemplo, a necessidade de um procedimento de alta complexidade, ele passa a ser um compromisso do Estado. Então, há uma divisão, o sistema é o mesmo, o plano é o mesmo, a regra que você segue é verticalizada, a verba inicia lá no governo federal, passa pelo Estado e para o município, para os exames de alta complexidade, os procedimentos de alta complexidade, ele para no Estado, o Estado repassa direto para o hospital. Mas aí, essa demora do ambulatorial para a realização do exame, aí vai para o consuma, vai para a consulta e o médico de especialista exige algum ou solicita um novo procedimento, aí volta para a rede municipal de novo. Você entendeu essa dificuldade que tem e aí demanda um tempo muito grande. mas o Gadotti colocou, faltou eu dizer isso anteriormente, colocou bem, Gadotti, que isso tem que replicar e vai replicar nos municípios, acho que até na rede privada, porque tem exames aí outro dia nesse período de Covid, eu fui a uma unidade de saúde pública para um procedimento, para um documento lá e tinha um cidadão reclamado, e eu tinha saído de marcar um retorno para uma consulta médica, na verdade, que demoraria 40 dias num plano de saúde, um específico profissional, e o cidadão estava reclamando que o caso dele na rede pública estava demorando 14 dias, e aí eu disse para o cidadão, olha aqui, tem isso também. É, agora a gente também tem que fazer uma ressalva, e isso é lamentável, basta o desafio qualquer um, quem está nos assistindo e vocês, colegas de trabalho, conversarem com prefeitos, ex-prefeitos, e perguntar para ele qual é o maior presente de grego que hoje, usando a história, nada contra os gregos, que hoje uma prefeitura recebe. É o Ministério da Saúde anunciar, por exemplo, olha, teu município vai ganhar uma UPA, aí vem lá o prédio, todo bonitinho, faz o prédio, mas quem tem que colocar equipamento, pagar os profissionais, trazer vida para dentro daquela estrutura, são as prefeituras. E aí que começa o custo. Outra dor de cabeça para os prefeitos, não, você vai ganhar uma UPS, Unidade Básica de Saúde. Isso aí é para arrepiar todos os cabelos do corpo do indivíduo, porque ele sabe que o problema ainda vai ser maior. E aí o que acontece? Os prefeitos abrem uma Unidade Básica de Saúde onde cada vereador quer. E aí o município tem uma centena de unidades básicas de saúde, todas elas precarizadas, sem médicos, e aí quando fala em fechar uma unidade para anexar ela a uma outra região, há uma reação daquela liderança política menor que é o vereador, que é cobrado pelo cidadão. Opa, mas vamos fechar a Unidade Básica de Saúde aqui do nosso bairro. eu vou ter que ir lá no outro bairro para ter o atendimento. E o cidadão não vai enxergar que aquela Unidade Básica poderia ser melhor organizada, melhor estruturada do que aquela que tem. Então nós temos uma centena de, às vezes, chega a uma centena de Unidades Básicas de Saúde. Eu não sei, aqui em Criciúma parece que são cinquenta e tantas, uma meia centena de Unidades Básicas de Saúde, mas elas não têm a estrutura mínima, não têm médico, na maioria delas falta médico, tem médico que faz meio atendimento pela manhã numa unidade e o restante da manhã ele complementa em outra unidade. Então, também o uso para tentar contentar a população local também acaba criando um problema muito grande. Aqui em Criciúma, só para completar, Roberto, a Unidade Básica, aliás, a UPA aqui de Criciúma, não funcionou, não funcionou até o município fazer um contrato com uma empresa privada que aí passou a funcionar. Para usar um termo da medicina, tem que ser a fórceps, senão não sai. Bom, tema saúde, a gente podia ficar aqui duas semanas discutindo que ia faltar ainda tempo, mas nós vamos mudar um pouco de assunto e no próximo segmento aqui do Edição Extra, nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo, financiamento para a prevenção de desastres naturais. A Assembleia autorizou o governo do Estado a contrair financiamentos junto a duas instituições bancárias para que os municípios possam ter esse recurso na hora que mais precisem. A gente volta daqui a pouco aqui com a Edição Extra. Até já. E nós voltamos aqui com a Edição Extra da TVA ou TV Pública que traz os assuntos em debate na Assembleia Legislativa de Santa Catarina que interessam a vocês e esse aqui interessa mesmo. Por unanimidade, o plenário da Assembleia aprovou a autorização ao Poder Executivo para fazer contrair a famosa participação em operações de crédito junto à União o crédito externo firmado junto ao BRDE e ao BIRD que é o Banco Mundial também conhecido como Banco Mundial. A proposta é que esses recursos sejam entregues para os municípios para diminuir o impacto na prevenção e a tal da mitigação de desastres naturais e riscos climáticos. Estamos falando de Santa Catarina que é o lugar onde principalmente nessa época do ano começa se dá um vendaval aí daqui a pouco é um tornado daqui a pouco sabe-se lá o que ciclone bomba mas enfim é a nossa posição geográfica que favorece isso. É a típica situação que a gente só tem que aplaudir mas também tem que se criar a cultura de que antes do indivíduo erguer uma casa antes de se ver a estrutura de uma rua se pense também onde esta área está geocentricamente colocada e pode sim sofrer impactos maiores de problemas climáticos ou eu estou sonhando muito alto gente? Olha Roberto é o que a gente estava falando em relação à pandemia enquanto logo depois que acontece o fato o desastre se discute se montam forças-tarefas a mídia dá destaque depois o assunto meio que desaparece e a gente até fica sem saber o que aconteceu eu morei o que foi feito para melhorar eu morei há 13 anos quase 14 anos em Rio do Sul eu peguei as enchentes de 83 e 84 e desde então me parece que não foi feito muita coisa para melhorar a situação lá do Alto Vale então primeiro fazer com que esse assunto seja rotineiro e não só sazonal é importantíssimo trabalhar em prevenção que é o que você fala construções em áreas ilegais que não sejam adequadas ações do poder público como desastreamento de rios por exemplo que evitam é a tal da obra que não aparece o que essa máquina está fazendo e também conscientização ambiental porque a responsabilidade não é sobre o poder público é da população também que muitas vezes não percebe isso e se omite de responsabilidade infelizmente eu vivi esse quadro que você está dizendo eu saí um ano antes de rio do sul morei lá oito anos com meus pais meu irmão saí de rio do sul um ano antes eu não vi as enchentes de rio do sul até então havia enchente mas de pequeno porte quando eu vi as imagens eu me assustei porque os lugares onde eu morei ficaram literalmente debaixo d'água onde eu estudava hoje ainda é Rui Barbosa mas é o colégio da igreja evangélica luterana ficou debaixo d'água então quer dizer eu imagino essa realidade e como você bem disse aumentar o grade da barragem de Itupuranga não é o suficiente para você evitar uma tragédia novamente e a gente percebe que aquela população de lá daquela região não só daquela região mas especialmente de lá fica apreensiva em períodos de muita chuva temendo que episódios assim voltem a acontecer a gente vai para a mesma questão da saúde isso precisa ser combinado com a população qualquer medida não estou falando especificamente da contrapartida da busca de recursos da autorização que é o tema aqui mas nessa questão como citou o Roberto a ocupação em determinados locais e você está lembrando aí que a população fica apreensiva em qualquer em qualquer momento de risco de temporais as pessoas já ficam apreensivas com relação a isso poxa então a gente não tem uma medida preventiva dos municípios do cidadão o plano diretor descumprido ou ignora alguns desastres isso é diferente eu acho que nós temos que nós temos que diferenciar alguns desses desastres por exemplo um tornado ele tem uma característica muito diferente de uma área que com frequência tem problema de enchente eu acho que Santa Catarina começou a discutir isso melhor lá por ocasião do furacão Catarina e foram feitos os primeiros movimentos com preocupação para essa questão dos desastres ambientais mas o furacão Catarina não foi o primeiro que aconteceu aconteceram muitos outros só que de lá para cá se passou a ter uma consciência um pouco diferente então algumas coisas estão sendo corrigidas nós temos também classificações distintas para esse tipo de problema se não tem município que todo ano vai buscar financiamento o BRDE o BIRD enfim vai buscar recursos porque ele sabe o que vai acontecer já não é mais um desastre da natureza é alguma coisa que já está prevista no calendário parece a chuva de Belém do Pará todo dia quatro e meia da tarde cai um tolodá encontro contigo depois da chuva ou antes da chuva mas gente nós estamos discutindo pois não Fábio o que eu ia falar que eu acho que o Roberto você ia retomar esse assunto especificamente sobre essa discussão que está acontecendo na Assembleia é louvável porque na realidade o objetivo é facilitar é facilitar a obtenção de financiamento E diminuir prazos também né Fábio Exatamente em projetos nesse sentido então quer dizer pode ter uma luz no fim do túnel uma vontade política de realmente fazer com que esse projeto saia do papel e que a gente tenha um planejamento a curto, médio e longo prazo e que daqui a pouco a gente não se preocupe tanto em relação a isso Nós já estamos numa área suscetível geograficamente o sul do Brasil Argentina Uruguai Paraguai também são áreas suscetíveis a esse tipo de desastre Estamos falando de aquecimento global Nós não estamos falando de temperatura aqui Nós estamos falando de clima Esses eventos extremos tendem infelizmente a se repetir em maior profusão Nós já vivemos essa realidade então não adianta outra situação se não facilitar para o município Agora tem que ter paulatinamente um trabalho de regramento Não pode-se morar num morro com uma inclinação maior de 60 graus Tem gente que mora literalmente pendurado Ah, mas é um problema social A gente entende que é um problema social Mas onde é que está a autoridade para dizer Aqui não pode construir Aqui tem que evitar Buscar uma solução Exato Buscar uma solução Um dado que é assustador que é feito pelo IBGE que aumentaram em 30% as favelas nos últimos 20 anos processos de favelização no Brasil Nós ainda em Santa Catarina podemos dizer que nós estamos num oásis Porque a gente ainda não tem essa cultura A gente tem cultura de comunidades baixa renda mais pobre mas não tem a cultura da favelização Embora aqui em Florianópolis nós tenhamos duas ou três áreas aí Papacoara e outras mais que merecem essa atenção das autoridades porque depois de ocupar não sei se eu estou sendo muito extremista aqui depois que a ocupação acontece para tirar é difícil e aí já vem não precisamos de água precisamos de água encanada precisamos de luz normalmente o poder público acaba regulamentando um problema O Gadotti aí chamou atenção para um detalhe interessante ele reconduziu esse nosso debate aqui para a questão do que está sendo votado na Assembleia muito bem mas a gente é instigado cada vez que tem essa situação a gente olha para um problema que é recorrente que acontece com uma grande frequência a medida da Assembleia a aprovação é louvável porque ela começa a dar um caminho para se buscar a solução não se pode acomodar com medidas dessa natureza É fato pessoal agora se você entende que você pode facilitar o financiamento quer dizer a destiração do recurso o crédito para esse município resolver o problema de repente ele pode até resolver mais a longo prazo usar esse recurso para resolver uma questão pontual daquele momento que nós chamamos de factual no jornalismo no nosso jargão mas depois trabalhar justamente em cima desse problema para resolver futuramente e aí entra esse processo de desastoreamento de rios retirar comunidades de encostas muito íngremes o grande problema de Santa Catarina não é nem desmoronamento é o tal do escorregamento o morro inteiro vem e não adianta ter cobertura vegetal porque o volume de água é tão grande que não tem nada que segure então nós estamos falando de algumas situações relativas a chuva etc e tal mas nós temos alguns fenômenos extremos que Santa Catarina falamos do furacão Catarina o primeiro oficialmente registrado no hemisfério sul do planeta terra só isso nada mais e a gente não acreditava eu me lembro a época que a gente não acreditava que era um furacão quando as autoridades se reuniram naquela naquela quinta para sexta-feira quando de sexta-feira falava para sábado tanto é que as equipes de reportagem perderam o momento a gente mostrou o antes e o depois o momento tem muito pouco registro né e nós estávamos vivendo uma situação em que câmera de celular não era tão proliferada etc e tal não se tem o momento mas realmente foi um podia ter sido uma tragédia ainda bem que ela atenuou chegando a costa e quando a gente vê o rigor do que são os furacões no hemisfério norte tanto na América lá na Ásia eles chamam de tufões não são furacões é a mesma coisa mas eles chamam de tufões não me perguntem por que é furacão no hemisfério norte como um todo mas na Ásia eles chamam de tufões então essa situação é que nós temos que estar preparados a gente tem apontado aí lógico deficiências necessidades de projetos mais consistentes nessa área mas a gente também tem que reconhecer imagino eu o avanço do Estado em relação a alguns setores por exemplo na estrutura da defesa civil e no aparelhamento da defesa civil melhorou muito nos últimos anos a gente percebe a gente percebe ali uma estrutura melhor profissionais capacitados enfim que estão que estão preparados mas a gente precisa avançar essa lei faz com que a gente não fique apenas esperando muitas vezes aguardando o resultado de um passeio de helicóptero do presidente da república na área atingida porque até então era isso e todos eles fazem isso todos eles fazem isso ah o presidente veio agora vamos saber qual o resultado que a gente vai ter de injeção de recursos não tem um outro caminho tem lei para buscar isso vamos por esse aqui para resolver essa história do passeio de presidentes governador muitas vezes é muito mais um ato de solidariedade do que propriamente de ajuda evidentemente quando você vê o problema você se sensibiliza mas não significa necessariamente que o recurso venha a galope ou a jato normalmente vem em cima do casco de uma tartaruga porque as vezes não tem uma lei dessas que está se propondo agora para buscar o próprio gestor sente-se amarrado muitas vezes isso a gente tem uma certa dificuldade de compreender essas amarras que existem e essa lei ela vem justamente liberar essas amarras ela vem dar canal de vazão para essas necessidades porque é uma contra garantia o que a Assembleia autorizou o governo é dar uma contra garantia a recursos que o governo federal vai alocar para ter acesso mais rápido então quer dizer o governo tem o governo de Santa Catarina tem que dar a contra garantia a contra partida vai dar mas está autorizado devidamente pelo legislativo senhores Fábio Gadotti colunista do ND João Paulo Messer também conhecido como JP nas quebradas lá da NDTV de Criciúma muito obrigado pela participação de vocês desejo a todos um grande fim de semana embora o programa seja reprisado durante a semana mas agradeço mais uma vez pela presença de vocês é sempre bom tê-los aqui obrigado sempre um privilégio e nós voltamos com edição extra na próxima semana com outro colega aqui apresentando com o tema de interesse da sociedade catarinense até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto